E aí pessoal, tudo bom? Começando aqui um vlogzinho pra vocês. Eu queria ter gravado antes, eu tô aqui no Forte de Copacabana, aonde tem a Confeitaria Colombo, super famosa, onde a galera vem, os gringos vêm, todo mundo vem, os turistas vêm pra tomar café da manhã, né? Então eu vou tentar fazer um vlogzinho pra vocês rápido, porque eu nem sei se pode gravar aqui. Olha só que linda! Praia de Copacabana, que visível! Então eu vou mostrar pra vocês, vou fazer umas imagenzinhas aqui, pra galera que mora aí, né? Não mora aqui no Rio de Janeiro, mora fora. Então vocês vão conhecer um pouquinho. Deslumbrante a vista! Então pessoal, eu já entrei, eu tô aqui, a fila de espera lá pra ficar do lado de fora é uma hora e meia, então a gente resolveu entrar, vocês tão vendo? Aqui na parte de dentro. Aqui tem um menu, né? Do que a gente quer pro café da manhã, então você tem direito, você paga 70 a 60 reais pra duas pessoas, e aí você vem com... Depois quando o café da manhã chega, eu vou mostrar pra vocês. Aí é super farto, vou mostrar agora o cardápio pra vocês das opções. Bom, aí tem esse cardápio aqui, né? O menu. Confeitaria Colombo. Tá fazendo o maior sucesso, porque a gente prende pra praia, entendeu? Na praia aqui, então, turistas, os gringos, né? Agora tem aqui um cardápio pra um... O que vem? Aí chegou, vem tudo isso aqui no café da manhã da Colombo. Ó, tem granolas, tem pãozinho, vem, tem o óculos também, você pode escolher, isso aqui, e os críos ali, tem alguns docinhos aqui. Aí vem, aí tem gelé de maçã, não tem mel, tem rio, 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 mas tem o iogurte aqui, vem uma granola, e eu escolhi café com leite. Mas vem bem farto, serve bem quatro pessoas, é tranquilato, então, vamos provar. Bom, pessoal, já terminei aqui. O lanche é bem servido, quer dizer, o café da manhã vem servido, acho que vale a pena pra vocês que estão vindo, né, de outros estados pro Rio, acho que vale a pena vir aqui com os amigos, com a família, é bem legal. é bem servido, falando de novo, comi pra caramba, que ela, né? Então, assim, vale pelo passeio, você paga seis reais pela entrada, porque é aqui no Forte, então você tem que pagar seis reais pra entrar, e ainda você vai desfrutar, né, da imagem, né, desse visual aqui, praiano, então acho que pra turista vale muito a pena. Então eu vou fechando o vlog por aqui, porque eu não sei nem se pode gravar aqui dentro, beleza? Valeu, gente! E aí E aí Tchau.